Música 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 O que é a dor da vida? Não se vai rolar E vai ter que lhe explicar Não pode, não pode, não pode A gente vai gostar para o que veio A gente vai gostar para o que veio E no final a gente chega e pega fogo Não pode, não pode, não pode A gente vai gostar para o que veio A gente vai gostar para o que veio E no final a gente chega e pega fogo Você prepara, mas eu não espara Você repara, mas não me encara Você acha cara, mas não me encara É cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de stories Porém, eu quero covarde Tô com vontade Mas você tá demorando muito em ligar Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu sou mulher de atura Se você não vem, eu vou botar pressão Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou levar bem na sua cara Bem na sua cara Cheguei E o que? Eu vou levar bem na sua cara Mas quando o grave bater eu vou clicar E o que? Na sua cara Eu vou levar bem na sua cara E eu vou levar bem na sua cara Eu tô linda, 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 linda E solta, linda pra beijar na ponta Linda, linda, linda e linda E solta, linda pra beijar na ponta Linda, linda, linda e solta Linda, linda pra beijar na ponta Linda, linda e linda e solta Vem, eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou te falar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou jogar bem na sua cara Se você não tem, eu vou botar pressão Não vão te esperar, não tem, eu vou botar pressão Eu não sou mulher de aturar Se você não tem, cara, se prepara Vem, eu vou jogar bem na sua cara Cadê você? Cadê você? Quem ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só a oficina te mereceu Insiste em ficar em cima desse mundo Espera a mudança em que não tem futuro Eu tinha esse cara de um lado Sem apenas escolher o que era errado Só aprendeu pra gente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa em um ratão Entra no carro, amiga, no vento, som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa E as araus, vai, eu já na boca Aproveitar a noite, fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa E as araus, vai, eu já na boca Aproveitar a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Eu quero uma goza, ela não fala da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca, louca Agora, xará, falou dessa patroa Louca, louca 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL